Olá, seja bem-vindo à sala virtual da disciplina Fundamentos do Design Instrucional. Esta é a primeira de um total de três disciplinas pelas quais o curso é composto. O curso se orientou pelo modelo ADE, que tem sido amplamente utilizado na educação à distância. Caso não tenha ouvido falar deste modelo, fique tranquilo. Estamos aqui para aprendê-lo, desde suas concepções teóricas até suas práticas. Meu nome é Solimara e atuarei como professora formadora desta disciplina. Juntos, eu e o seu doutor, trabalharemos de forma a contribuir para que sua formação seja de excelência. Sou pós-graduada em internet e multimídia pela Universidade Federal do Espírito Santo e atuo no Centro de Educação à Distância do IFES, desde sua implantação. Atuei como professora formadora do primeiro curso oferecido pelo SEAD IFES e, desde a sua implantação, tenho atuado na educação à distância e assumindo vários papéis em diversos cursos. Já atuei como doutora, professora formadora e também como coordenadora da capacitação do SEAD. Nesta disciplina, pretendo compartilhar com vocês toda a experiência que obtive nesta trajetória. É importante que você também faça a sua parte. Procure interagir ao máximo com o seu doutor. Além disso, uma questão primeira a se considerar na educação à distância é que, se por um lado ela flexibiliza o seu uso do tempo e do espaço, por outro, exige grande disciplina e firme propósito de desenvolvimento do autodidatismo. Com a exceção de algumas atividades síncronas, como a webconferência e o chat, a maior parte das atividades pode ser realizada ao seu tempo. Mas é necessário que você agende, reserve, respeite esse tempo de dedicação ao curso. A dedicação ou falta dela fica explicitada claramente no cumprimento ou não dos prazos de entrega das atividades. Então, crie sua agenda de estudo e não acumule tarefas nem extrapole os prazos de entrega. Utilize a cada semana o fórum de dúvidas para comunicar todas as suas dificuldades e para se informar sobre as dificuldades dos colegas. Assim como ocorre no ensino presencial, muitas vezes aprendemos com a dúvida expressa por nossos pares. Na sala do cafezinho, socialize com os outros alunos, compartilhe referência, converse, conheça sua turma, troque ideias. Essa interação mais informal pode ser valiosa para incrementar os diálogos formais na sala virtual, nos fóruns, por exemplo. Isso porque pode ser interessante e mais atrativo debater com aqueles com quem criamos laços do que com estranhos. O último item da sua sala de aula virtual é uma biblioteca. Explore-a. E se você tem sugestões para ela, envie ao seu tutor. Lembre-se de que como design instrucional, você tem a função de garantir que o material didático tenha uma interface de comunicação adequada ao projeto pedagógico do curso. Sucesso em sua caminhada e bons estudos!